Fecha? Não, aí fechou. Show de bola. Meus amigos, começando a carregar o carro. Esse cachotão daí vazio. Vai mais uma bagulhada. Tem que esperar chegar ainda. É carregar esses cachotinhos. Você tá doido. Você tá doido, jovem. Tomar aqui agora. Tem que ajeitar isso aqui, mancha. Vamos encaixar pra amarrar. Senão depois vai dar problema. É mais uma bagulhada ainda, olha. Tu é louco. Sai daqui só de noite, tá vendo? Olha. Não tem nada dentro. Você tá doido aí? Ai, ai, ai. Sete e meia da noite quase nós aqui ainda. Agora que tá terminando de carregar. Tu é doido, jovem. Tem que lonar ainda isso aqui. Olha o tamanho desse motorzão. Você é louco. Isso aqui pra enlonar vai dar um trabalhão. Que o enlonar sai daqui pra trás. Só dessa caixa preta pra trás. Como essas caixas são vazias, nem precisa enlonar. Ficou quase nada a traseira carga também. É o peso tudo atrás, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Esperar ele botar mais essas caixinhas aqui, ó. E mais uma caixa daquelas quadradinhas lá. E daí... E daí... E o nozinho. Meu Deus do céu. Não sei tarde pra caramba. Show, meus amigos. Aí, ó. Sexta! Com S de churrasco. Sextou com S de churrasco. Filha da putz. Rasca com x. Que sexta-feira mais linda. Mais maravilhosa. Mais abençoada. Aí, carro vazio. Indo carregar. 15 pras 10. Meu Deus, jovem. Não dá de acreditar. Até parece mentira. E aí, cê parou. Hoje é sexta, né? Hoje os goritos são só pela maldade. Cê tá doido. Mas é bom, cara, ser feliz, né? Tu é doido. Ai, ai, ai. Vê esse cara que cê tá na minha frente. Eu não tenho que destratar ele. E aí, minha felicidade vai acabar. Não, vai, né? Quem é eu, no bolo? Cê tá doido. Vamos dali, meus amigos. Vamos dali. Vamos lá. Na MBA show. Carregar o carro. Tomara que a carrada esteja pronta já, né? Eu só chego lá e jogo pra cima. E, ó. Pé na tábua. Pé na tábua. Pé no porão. Parar só em casa. Tu é doido. Os goritos são só por d'alho, né? E aí, 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 aí. Eu duvido quando você vai entrar, aí, entra aí. Se foda, tá. Eu passo a chegando aqui na MBA do Brasil. Tomara que seja rápido que vem... Terce? Quarta. Vem quarta. Quarta pra quem? Quarta-feira ali, aí, aí. Quarta-feira ali, eu cheguei 11 horas ali, era... Meio-dia tava carregado, duas horas eu tava saindo d'alí. Sentado, aí. Aí, muita gente perguntou lá, que, tipo, como eu falei, de comprar um caminhão, a gente vem, coisa rata, tipo lá. E aí, perguntaram pro dia que eu não compro, é isso, comprar um caminhão, outro lugar, e dizem que eu não compro o caminhão do Março. O caminhão dele. Uma vez, quando ele tava querendo meter esse caminhão aqui, ele falou que ia vender, ia vender. Falou aí pra ele fazer o propósito. Contar o preço. Então, aí, ele fazia o negócio. E aí, eles começaram a pegar, eles começaram a pegar, eles começaram a pegar, pra desistir, né, 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 porque o Março, assim, ele é, ele é muito apegado aos caminhões dele, ele é mais apegado nas coisas do que eu, tipo, assim, eu, quando eu pego o caminhão, eu me apego no caminhão, aí, quando eu troco, assim, eu dou a tristeza do caminhão, né, até eu me acostumar com o outro caminhão, assim, né, assim, né, aí, o Março é desse jeito, ele coloca os caminhões dele, ajeita, deixa o jeitinho dele, ele, na hora de vender ele, ele fugiu com o pé atrás, né, porque isso aqui não é só um caminhão, isso aqui é uma história, né, isso aqui tem um valor sentimental, né, cada coisinha que ele foi fazendo no caminhão, pra deixar o jeitinho dele, tá ligado, né, tudo vem, vem uma história do caminhão, então, o cara tem um valor sentimental, né, então, daí ele não, não vende pra essa questão, ele é bem apegado nos caminhões dele, bem mais, daí, uma vez eu tinha intimado ele pra ele vender pra mim, esse aqui, esse aqui mesmo, a gente vê ele, vamos fazer negócio, daí ele fica assim, apegado, sabia que não ia vender, daí, não vende, daí, não vende, assim, tá ligado, aí, por isso, o cara, já pensei em fazer a proposta dele, de novo, o papel do caminhão dele, aí, ele não vende, assim, ó. Ó a pena, hein. Temos aí chegando com as mercades, a selva, é isso, utilizam a mentira, o cara não consegue ver os cabos, vende lá. E aí é complicado. É complicado, isso daqui eu tô metendo fiz, mano, eles vão pro seu regue, vai, vai, Reparei que eu quero ir lá naquela lá da direita, lá. Porque aqui é tipo, ó, quem vai pra esquerda aqui tem a sinaleira, né? E aí quem vai pra direita é liberado. Rautado a polícia, caralho, meu. Vai meter o empado no cara ali. Sentado. Cada coisa, né? Cada coisa, essas coisas. Tchau.